Uma economia maravilhosa, pessoal, olha só. Fui ao mercado e lá, gente, eu encontrei, olha só que maravilha, essa essência que faz 10 litros de desinfetante, gente, ó, o cheirinho de lavanda, tá bom? E eu vou estar fazendo aqui faz 12 litros, tá bom? 12 litros, eu vou estar aqui mostrando pra vocês como é que faz, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Olha só, meus amores, nesse daqui, ele é um litro e eu paguei, tá aqui o preço, R$ 7,99, tá bom? R$ 7,99. Nesse daqui eu paguei R$ 4,89, então, vamos dizer que foi R$ 5,00, R$ 4 e pouco, né? Ó, eu vou fazer, gente, 12 litros, então vou economizar aí bastante, né? Então, se você gostar, você já se inscreve aí, tá bom? Que é uma dica de economia muito boa. Vamos lá? Não tem segredo, gente, pra fazer esse desinfetante, não tem segredo nenhum. Aqui eu estou com um balde, tem 12 litros de água aqui dentro, esse balde. O que é que eu vou fazer? Só vou pegar aqui, ó, o desinfetante concentrado, tirei a tampa, vou colocar aqui, ó, coloquei. Agora só, gente, ó, vou mexendo, gente, é um cheiro maravilhoso. Nossa, é uma bênção de Deus, gente, cheira muito. Ó, simples receita, né, pessoal? Olha só. Nossa, que cheiro maravilhoso. Caiu, gente, mas é assim mesmo acontece, né? O que é que eu vou fazer? Vou colar, vou colocar aqui o, 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 o corante, né? Corante lilás. Pronto, gente, só isso, vamos. Vai dar mais uma cozinha, né? Ficar uma cozinha mais, mais forte. Vou colocar aqui. Dou uma leve mexidinha. Ó, gente, muito cheiroso. Pronto, só isso. Que receita maravilhosa, né, pessoal? Que dica maravilhosa. Eu comprei um desinfetante de um litro, foi sete reais, sete? R$ 8,00. Aí, aqui, tem 12 litros, por apenas R$ 4,99. Que maravilha, né? Com apenas umas gotinhas, pra ficar mais, dar mais uma cozinha. Pronto, agora eu vou encher aqui as garrafas, depois a gente volta. Pronto, meus amores, terminei, ó. Ó, já engarrafei tudo. Ó, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze litros, ó. De desinfetantes, por apenas R$ 4,99. E água, né, gente? A essência e água, pronto. Ó, gente, aqui tá um cheiro. Logo, a essência é de lavanda, gente. Nossa, um cheiro que tá aqui. Agora, gente, dá pra me usar, ó, bastante tempo, né? Vou tirar ali uns quatro litros pra minha mãe. E vou ficar com outros. E minha irmã, dá por aqui, vou dar um pra ela também, ó. Então, gente, eu gosto de compartilhar com vocês essas dicas, essas receitas maravilhosas, econômicas, né? Então, gente, se você gostou, deixa o seu like, tá bom? E Deus abençoe, pessoal. Beijo no coração de vocês. Tchau, let's go! Tchau, sete. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.